Abertura 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 Então? Nas aulas da Anatomia Humana das Faculdades de Medicina, com método de conhecimento geral e instituído, estuda-se só e somente o cérebro. É no cérebro que percebemos que temos de saber perder. E também saber ganhar. Comecemos então pelas pernas. Comecemos então pelos braços. Tudo começa nas pernas. Tudo começa nos braços. Com as pernas podemos marchar. Com os braços podemos acenar e criar de alguma forma algum conforto, mesmo com momentâneo e vertiginoso, nos outros seres humanos. Abertura 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 Você não vai acreditar em você!